Música 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 E o seu ritmo é bom, seu ritmo. E o seu ritmo é bom, seu ritmo é bom, seu ritmo é bom, seu ritmo é bom. E o seu ritmo é bom, seu ritmo é bom, seu ritmo é bom, seu ritmo é bom. E o seu ritmo é bom, seu ritmo é bom. Uma música, uma música boa, uma música bailável, uma música bailável. a todos apurem sempre apurem se a su modo dele a cachimbra chorando que pasó pues por eso o exacto la cachimbra y orando demuestra les ah ah y ahora me venga la banda por familia y a las sombras tan que de todo que se sentem bem todos os dias como tem que ser por isso que passa com a banda pois na hora não me canava apresentação agora não mas recorra todas as batalhas que andam vacia e na mão que a estoura americana por favor e aí já estou listo ok Tchau, tchau. 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 Duas ampollas em um rato, olha! Olha, velho! Duas ampollas em um rato, olha o que eu veni chorando! Estou chorando aqui? E aí chorando! Duas ampollas! Você sabe o que tocava aí? Ah, ok, ok, ok! Eu quero ver quantos instrumentos arruinados! O que é o sombrero? O que é o sombrero? O que é o sombrero? Mas a mano você vai para acai É o sombrero? É o sombrero? O que é o sombrero? 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 É que é o sombrero? É o sombrero? É por lei! Por lei tocando aí para lá? Por que? Ah, não, 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 não! Não aconteceu nada. Mas isso é bom, é que é resistente. Ei! Que me han mirado que... Não, mas este é duro mesmo. Ninguém quer ver meu chelê. Eu lhe respondi. Eu lhe respondi. Eu lhe respondi. Para que não lhe respondi meu chelê. Tudo bom. Eu venia cansado. Eu lhe respondi. Eu lhe respondi que ainda resisti. Estava em um desfile. Todavia que? Sobrevivo do sol. Ah, você pensava que não ia aguentar o sol. Não, não. Ahorita está se puso nublado. Bem rico o clima. Então, banda, até aqui chegamos. De regreso. Não diria... Não vi sua missão cumplida. Que vergonça cumplida. Até público. Não vi sua missão. Não vi sua missão. Não vi sua missão. Um par de ensaios mais. Estamos prontos. Estamos prontos. De toque, de toque. Não vi sua missão. Deberíamos de fazer uma... Assim como instrumentos. Veja. Uma banda... Uma banda é muito grande. E tem muitos instrumentos. Uma batucada. É assim que sai. E tem vários loucos que ficam em chivas. Não, banda, banda. Bem, de regreso. Vamos, vamos.